Olá gente linda, eu sou Maria Paulino. Hoje eu vou fazer uma fada natalina. Vou utilizar a garrafa pet, já coloquei aqui areia. Com essa bonequinha que eu vou fazer, dá para fazer também o peso de porta. Se você quiser fazer o peso de porta, é só você aumentar a areia. Eu vou fazer para colocar em um cantinho da casa, né? Vou utilizar a linha e a agulha, né? Essa linha aqui é de pipa, que é a número 10. Eu já dei andamento aqui no passo a passo para facilitar. Olha, a roupinha, eu já costurei. Vou mostrar aqui como eu fiz a roupinha. É o avesso do tecido. Vou mostrar aqui como eu fiz. Eu vou medir aqui com vocês, para fazer o vestidinho. Olha, eu vou utilizar, né? Esse tecido medindo de comprimento, 23 centímetros. Aí coloco mais o bico, né? De cambraia. Então, esse bico aqui é a Twitter. Se você quiser com o bico mais largo, você diminui no tamanho do tecido e aumenta o bico. E também, isso aqui depende do tamanho da garrafa. Então, essa altura aqui é a critério. Como também a medida, também é a critério, né? Dependendo da garrafa. Só que esta minha aqui, eu vou medir aqui para vocês, ó. É a largueira que vai ficar. Comecei aqui da costura, ó. Até a outra costura. Deu 70, 74, né? Que aqui é onde eu vou fechar. 74 a 75. Se você quiser mais franzida, então você aumenta mais. E eu já passei aqui o alinhavo. Fechei aqui, ó, já, para alinhavo. E passei o alinhavo. Ele vai ficar assim, ó. Já vou mostrar aqui para vocês, ó. Vai ficar aqui, ó. E eu amarro aqui. Se você quiser, pode ou pintar a garrafa, ou colocar ela em um saquinho de malha. Fazer o que você quiser. Só que essa aqui eu vou deixar assim, né? Para fazer os bracinhos, aqui o molde. Ó, já fiz. Passei o ponto de caseado, ó. Aqui, ó. Deixei essa abertura aqui para encher. Eu vou utilizar esta fibra. Aqui, os dois bracinhos, ó. O ponto de casear, todo mundo sabe, né? Se não souber, deixa aí nos comentários, que eu posso estar mostrando, né, a vocês em outro vídeo. Vou utilizar esses olhos. para fazer as manguinhas. Já tem vídeo aí no canal mostrando. Eu fiz um fuchiquinho, ó. Cortei o círculo, fiz um fuchico. Esse círculo aqui também fica a critério, dependendo do tamanho do braço, né? Você escolhe aí um copinho, alguma coisa que você tenha. Faz o círculo. e aqui, ó. Você coloca aqui dentro, fica a manguinha. Utilizar bico. Então, para fazer a cabeça, eu tirei um pedacinho medindo nove centímetros. Aqui. Já coloquei o enchimento, ó. Fibra. Eu vou acabar de completar. Ó, mostrar aqui para vocês. Olha, aqui é a manguinha. Já tem vídeo no canal, eu, com essas medidas, demonstrando, né, essas medidas aqui, ó. Canetinhas. A tesoura, né, para cortar. E, se precisar de mais alguma coisa, vocês vão vendo aí no decorrer do passo a passo, tá? Vou precisar também de... da varinha aqui, né, da falinha. Essa estrela, essa estrela foi eu quem fiz. Coloquei umas fitinhas aqui, ó. Vou precisar de um chapéu. Vou colocar um chapéuzinho nela. Já dei início aqui, ó, no chapéuzinho. Aqui, eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Já tem vídeo no canal, também, mostrando como fazer esse tipo de chapéuzinho, né? Você... Olha aí na playlist que você vai encontrar. Mas, também, alguma coisa eu vou deixar na minha página, no Facebook. Aqui abaixo, vocês vão... É... Ver o link, né, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, para esse chapéu, eu cortei 17,5 centímetros. Mas, eu vou deixar mais... Direitinho na página. Então, vamos lá. Vou começar por aqui, né, já enchendo aqui a cabecinha dela. Colocar mais... Um pouquinho de enchimento. Gente, aqui... Tá fazendo calor. Às vezes, sopra um vento, né? Mas, é um ventinho, assim, um pouco quente. Mas, aqui, tá muito calor. O sol tá quente. E, eu já vou pedindo a vocês, que vocês desculpem aí, algum barulho. Porque, aqui, também, é muito difícil de... De gravar. Olha, aqui, você faz do jeito que você quiser. Se você quiser a cara mais gordinha, você coloca mais enchimento. Se não, você coloca menos. Vou colocar... Vou encher aqui os bracinhos dela. Quero pedir a você, né, que está vendo este vídeo agora, se você não for inscrito e gostar do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos. Para que a gente possa chegar a mais pessoas, né? Para que as pessoas também tenham, né, ideias, né? Para fazer seus enfeites natalinos. Aqui no canal tem vários vídeos. Vou colocar aqui, né, eu vou começar aqui uma série de dicas de enfeites natalinos, né? A minha maneira de fazer. Espero que esteja de inspiração aí para vocês. Quero mandar um beijo para Nino Araújo. Ele que foi um dos meus primeiros inscritos também aqui do canal, né? Uma das primeiras pessoas também que se inscreveu aqui no meu canal. Também eu quero mandar um beijo para uma amiga. Que já faz tempo que eu tive contato com ela. Que é Janaína Souza. Jana e Souza. Amiga. Saudades de você. Gente, assista até o final do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Olha, tem um pedacinho de feltro aqui, aqui é opção né, vou ver se eu coloco aqui embaixo na garrafa para proteger o móvel onde ela vai ser colocada ou proteger a garrafa se for colocar no chão. Cortar mais aqui um pouquinho. Passa esse pedacinho aqui mas vai ficar coberto com a roupa. Cortar mais aqui. Amém. 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 Bom, gente, como ela é uma fadinha natalina, Eu vou colocar este enfeite Natalino aqui, o cabelinho dela Mas é a critério, viu? Cada um coloca o que quiser Colocar aqui, ó Colocar aqui, ó Oi, gente linda Estou aqui no quintal da minha casa Está aqui a boneca Eu vim terminar o vídeo aqui Porque não filmou mais, né? Lá dentro, deu um problema aqui na máquina E não estava filmando Então eu vim Aqui para o quintal Aqui minha filha E ela está mostrando aqui a bonequinha Depois que eu terminei Então eu vou colocar ela aqui Num lugarzinho da minha casa Mas Eu pedi a vocês, né? Que vissem o vídeo completo Agora eu vou lançar um desafio Vocês vão fazer Ou vão Ou vão comprar Um enfeite natalino E vai falar sobre ele Né? E colocar em um cantinho aí Da casa de vocês, tá bom? Fica a critério de vocês aí Então Eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo O link das pessoas Que eu vou convidar Para responder esse desafio E eu já peço desde já Que vocês dêem uma passadinha Nesses canais, tá bom? Então A primeira pessoa que eu vou convidar É Valda Glace Do canal Val Orgânicos A segunda pessoa que eu vou convidar É Suzete Do canal Suze Romualdo Aí amiga Ou você é confeccionista Eu sei que você sabe fazer, né? Para quem não sabe Fazer Um enfeite natalino Pode comprar e mostrar Né? Como eu já disse Outra pessoa que eu vou convidar Para responder esse desafio É Luciene Souza Amiga Se você souber fazer Né? Um Artesanato aí Natalino Você faça Se não Compre Né? Eu mostre O que é que você vai utilizar Na sua casa Neste Natal E a outra pessoa Que eu vou convidar É Uma pessoa também Que está começando agora O nome dele é Roberto O canal dele É Cícero Pedro Da Silva Pedro Se vocês puderem fazer Né? Esse desafio Vocês façam Sabemos que a estrela do Natal É Jesus Cristo Mas nós gostamos De enfeitar a nossa casa Para esta data Né? Que é o nascimento De Jesus Então aí foi lançado Esse desafio Se vocês quiserem E puderem responder Eu agradeço Tá bom? Quero mandar um beijo Para todos vocês Beijo Para você Que está chegando Agora no nosso canal Se gostar Do nosso conteúdo Se inscreva Estou aqui no quintal Da minha casa Gente Aqui está fazendo Muito calor Tá ventando Mas está muito quente Aqui em Juazeiro Mostra aqui um pouquinho Aqui do quintal Então beijos Até o próximo vídeo E fiquem com Deus O Senhor é meu pastor E nada me faltará Tchau Tchau